Bom dia, mais um vlog começando o final de semana. Hoje é sábado e o Bruno apressado já foi pra praia com a Alice, no carrinho. Aí, eu tenho que ficar... A mochilinha aqui tá cheia das coisas dela, eu tenho que ficar procurando ainda. Ai, Jesus. Faz uns barulhos aqui, a gente pensa que é de cobra. E agora eu estou indo, então, pra praia. Só que toda vez que a gente bota uma jornalista, olha o tempo. Tava mó solzão, mas já fechou de novo. Espero que não chova, né? Eu esqueci até de botar brinco. Saí colocando qualquer biquíni aqui por baixo, botei qualquer roupa. Qualquer coisa eu fico de roupa mesmo. Porque esse biquíni aqui, pra criança, é péssimo. É meio folgado. Fui. O chapeuzinho também. Pra cobrir a orelha. Aqui, ó. Caramba, papai, filha. Olha o papai, mostra que você adora a praia aqui, ó. Enfregando o pezinho na areia. E aí, ó. Estou adorando. Só falta o sol sair pra eu dar um mergulho. Olha pro papai, amor. Que linda! Fica esfregando um pé no outro, né? Esfoliou o pé todo, né? Ela fez uma esfoliação. Hoje é papai que eu digo lhe olhando ela. Senta esse bumbum na areia, filha. Senta esse bumbum na água. É de fralda? É de fralda. Depois tem que comprar, quando a gente for na farmácia, comprar a fralda pra água. Que eu sei, né? Não, mas eu trouxe outra. Depois dá banho dela no chuveiro ali. Ih, que gostoso, gente! Que gostoso, mãe! Ai, que delícia! Que delícia! Ih, tá começando a ficar com medo. Toda vez que a gente inventa de vir pra praia com a alícia, o sol resolve ir embora, né, filha? Mamãe nem tirou a roupa ainda. A praia vazia, tranquila, tudo pra poder dar banhozinho na neném, mas a neném... O sol não coopera? Deu ruim. Deu ruim? É, avô! Tá querendo conversar? Você quer conversar? Eu quero enfiar a mão na cabeça. Hoje resolvemos vir na praia e o tempo faz o quê? Fecha! Tchau, nuvem! Olha aqui! Olha o charme! Olha o charme e elegância desta criança. Já botou o pé, vocês vão ver no vlog. Já botou a bundinha na água. Ai, o sol tá saindo, não! O sol tá saindo! Já botou a bundinha na água, né, filha? Mas ficou meio com medinho. Quando só foi o pé, ela gostou. A bundinha, ela ficou com medo. Tomara que o sol saia. Se o sol sair, a gente vai ficar. Tudo depende dela e sol. Vamos fazer a dança da chuva? Vamos fazer a dança do sol? Aqui, a gente desenha um sol. Isso é um sol, gente. Ai, que gostoso, mamãe! Que gostoso! O cabelo tá na frente. Ponte, ponte. 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 Tãozinho. Alice querendo aparecer. Alice querendo aparecer. Aqui, quase se enfiando dentro da câmera. Chegamos. A gente, na verdade, já passou ali no tendo tudo. Que é um negócio lá que vende tudo. E... Cuidado aí, é uma coisa que cabe arrolante que não me trouxe para o carrinho, hoje não. Já passamos dentro de tudo, já compramos o chuveiro que essa criatura tinha quebrado, né? Ele mesmo, ele mesmo. E agora viemos aqui no shopping que a gente tem que ver umas coisinhas. Dá tchau, filha. Agora vamos dar um rolezinho, rolezeiros. Então vamos botar lá no que carrinho ali? Ai, vamos. Olha lá, claro, não cabe não. Hoje é sábado. Ai, naquele dia, gente. Olha, o meu sonho do Bruno, a gente vai falar para vocês, nosso sonho de princesa. O nosso sonho de princesa é andar naquilo ali, peraí que eu vou mostrar para vocês. Aquilo ali, olha, que o moço está andando. Aqueles carrinhos do shopping, sabe? Mas a Alice ainda não anda, não dá, a gente vai te dar essa desculpa ainda, tá vendo? Ali tem um monte, olha, parado lá. Esses carrinhozinhos. Quando a Alice estiver andando, vai ser uma disputa que nós vamos se sapear aqui para ver quem é que vai levar a criança. Você vai ter que ficar um minuto, cinco minutos cada um. Cinco minutos cada um, porque nós vamos tirar a ondinha, porque nós estamos doidos para passear com ela, não sei mais, é que ela não senta ainda, né, assim, total. Aqui, olha, esse aqui, olha. É isso aí mesmo que a gente quer. Você não quer escarro você bater. Ah, não. Eu não sou barbeira, ridículo. Então é isso, vamos passear, tá? Se você gritar, o quê? Qual é o código? Você vai gritar? Bruno tá consertando o chuveiro. E chegamos da Shopsp. Tamo aqui, ó, deitadinha. Essa criança tá aqui toda eletriquinha. Eletriquinha, né, filha? É. Tudo bem? Prazer, meu nome é Bochecha. Claudinha e Bochecha. Mamãe te assusta às vezes, não assusta, filha? Mamãe é meio doida. Não liga não, a vida é assim, tá? Então é isso, tá, gente? Gente, com essa massagem facial, eu vou me despedindo de vocês. Tudo bem, querida? Vai ser a massagem no cabelo agora? Tá bom. Pode fazer, massagem, massagem no meu cabelo. Isso, pode enluvar meu cabelo aí. Passa o creme, enluva. Tá massa? Tá delícia? Tá ok? Fala assim, então tá, galera. Isso aí, até logo mais. Quero levantar. Tchau. E aí, baby. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto